Oi pessoal, hoje tenho para vocês dicas sobre Call of Duty e Black Ops 2, principalmente. O modo de jogo de Zombies no Town, Survival Mode. Dicas principalmente para chegarem pelo menos à Ronda 20. Neste vídeo estou-vos a mostrar a nossa run, a minha, do Lazy Stride PT do Evil. Até à Ronda 26, não só a gente deveria chegar à Ronda 30, mas fomos tão burros que... Foi uma distraçãozinha que nos levou à morte, nós os três. E ficamos pela Ronda 26. Assim, as primeiras rondas toda a gente já sabe que é só knifeados aos gays, aos Zombies. Que nas primeiras Zombies são precisas de poucas knifeados para deitar um Zombie abaixo. E ganha, acho que ganha o dobro da pontuação. O que vos vai ajudar a... Depois a alterar armas melhores, mais rapidamente. Estamos a fazer rebuild. Aqui no Town há muitas zonas para fazer rebuild. Temos aqui duas, depois no Pub há mais duas. Na outra casa à frente, à frente do Pack-Up Punch tem mais duas, penso eu. Mas a partir das Ronda 15 e isso, não vos aconselho a fazer isso. Perdem muito tempo e podem ficar encorralados rapidamente. O que temos de fazer? Pronto. Vocês vão ganhando dinheiro. Eu continuei com esta arma pequenina. Já não sei qual é que se chama. Eu vou dizer Makarov, mas não é Makarov. É parecida com a do Black Ops 1. Eu estou na Ronda 5 ainda com esta arma. Só fazer knife-se. E pronto. Podem disparar para diminuir o número de knife-se. Que é preciso. Ganham muitos pontos. E tentam logo. Pronto. A partir da Ronda 5 podem tentar a vossa sorte na caixa. Por acaso eu não tive sorte nenhuma. Apareceu-me logo urso. Ou seja, tenho que mudar de caixa no outro local. Que é na outra ponta do mapa. Nem sei qual é o mais difícil de... Quando estamos em umas rondas altas. Não sei qual é o sítio mais difícil de... Ativar a caixa. Se é ali no pub. Nas duas dá para ficar encorralado. Mas acho que seja o pub mais difícil. Ajudar o meu amigo aqui. Não liguem aquilo. Ele é revive. É revivido. Abri portas. Pronto. Eu optei por... Primeiro comprar o Juggernaut. É uma boa escolha. Não é preciso... Não é preciso... Vocês sem Juggernaut. Com dois itens ou mais. Logo. Ah... Com Juggernaut. É preciso acho que... Para ir 5. Por isso só quando estiverem encorralados. É que vocês... É que vocês... Bom, dá um... Tive sorte. Me calhar a Galil. Uma soltura foi muito... Muito eficaz para os headshots. E um apartezinho. Nós... Nós... Nós os três tivemos muita sorte. Pelo menos até... Ou a Ronda 10. Só onde se calhar... Mag Sammels. Insta Kills. Foi uma coisa doida. Ah... Tudo para o nosso benefício. Aquilo... Era só pedir que... Que aquilo caia. Que ia do céu. Pessoal. Próximo parque comprei. Double type root beer. Principalmente porque... Com headshots... Ou vocês vão longe. Ganham mais pontos. Não sei se é dobrar. Mas... Quanto mais eficaz melhor. E tentei a minha sorte outra vez com a caixa. Para obter a 2ª arma. Ganhei uma S12. Mas acho que eu não vou... Eu não vou ficar com esta arma. Não é potente o suficiente. A partir da Ronda 10. É só isso. Na Ronda 9. Ganhei dinheiro o suficiente. Para comprar speedcaller. E depois... Na Ronda 10. Tentei outra vez a minha sorte. Para substituir a S12. E calei-me... Calei-me uma Ballistic Knife. O que não foi nada bom. Por isso... Tentei outra vez. E calei-me uma arma decente. Que foi... A M8A1. Fiz backup antes. Quando ganhei dinheiro. É só matar. É muito simples. Esta arma de 3-Round Burst. É... É muito eficaz. Para as pessoas. Principalmente. Quando vocês têm... O Double Tap Root Beer. Fiz backup punch. As duas armas. E com estas duas armas. Vocês chegam... Facilmente. Ao nível 20. Mas tem de ter um bocado de story. Com a Mag Sample. Tem de buscar a Mag Sample. Pelo menos... Uma Mag Sample por 2 Rondas. Mas bem... É sempre útil. Eu... Acho que meti um erro qualquer. Eu devia ter de comprar a Galvan Knuckles assim. Mais cedo. Porque... Para não gastar assim... Para não gastar... Para não gastar... A bala assim... Torto e direito. Eu... Se tivesse a Galvan Knuckles. Conseguia fazer... Conseguia matá-los só com um hit. Um ou dois. Tanto faz. Mas é... Não desperdiçava tanta Emma. E pronto. Foi assim... Até a Ronda 20. Eu... Eu fui... Eu fui tentando a minha sorte na... Na caixa. Nunca calhou... Assim... Armas decentes. Eu ainda... Ainda comprei... O Quick Revive. Porque... Às vezes... O nosso amigo... Em apuros. Por ser um Revive... E... No Morro de Zombies... É preciso ser... Revivido bem rápido. O Quick Revive ajuda nisso. E... Quando vocês vão dando... O Quick Revive... Vocês sacam... Uma... Não sei como é se chama... Vou dizer que uma Akarov... Outra vez... Sacam... CZ-25 é isso. Dual-wield. E... Com explosivos... E... Ao disparar... Vocês são... Ressuscitados automaticamente. Eu fui matando Zombies... Sempre. Muito fácil. Não é preciso... Muita... Muita eficácia. Muita precisão. Porque eu double tap... Returbir ajuda. Principalmente... Eu tapo a cabeça. Mas claro... Isto tudo com sorte. E eu fiz... Eu... Eu tentei uma coisa... Um bocado engraçada. Uh... Fiz... Re-Pekka Punch... Aí está... Aí está... Aqui já estava farto... Da mira do... Do Pink Floyd. Uh... Estava farto... E... Saiu ainda pior. Uma... Uma mira muito pior. Target Finder não é nada outro. Principalmente quando... É pá... Eu morro de Zombies. Vem... Uma... Overrun de Zombies. E ele anda a fazer... Target Finder. Não é preciso ser Target Finder. No meio de... Cinco mil Zombies... Aí está ali um Zombie. Não. Se... 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 Se ele... Identificasse um Zombie especial... Tudo bem. Não há... Por isso... Cuidado com o Re-Pekka... Fogo. Re-Pekka Punch. Podem-vos calhar... Uma mira assim... Uma mira assim... Perturuladora mesmo para... A meio de combate. Eu tinha morrido. Tinha ido down. Não mostrei aqui... Só para não ser embaraçoso. Para mim. Uh... Tinha ido down. Comprei uma Quick Revive. Outra vez. Que tem dinheiro. Eu... Eu sou dos três que tive mais dinheiro. Simplesmente por causa do... 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 Nenhum deles comprou. Acho eu. E eu... Obtei por comprar. Por causa dos... Não tive... Problemas com dinheiro. Eu... Gastava sempre que quisesse. E... Deve ficar com cinco mil. Uh... Ganhava facilmente... Os pontos. De volta. Uh... Não há banco aqui. Neste modo. Só no transit modo. É que... Há banco. E podem depositar dinheiro. Ou tirar dinheiro mesmo. Uh... Matar Zombies. Zombies. Mais Zombies. E... E... Como viram. Passei para a Ronda 20. Muito facilmente. Claro que... Com... 3 amigos. É mais fácil. Mas... Com 1. Também deve ser muito difícil. É de experimentar. Eu... Quis trocar... M8 a 1. E... Sem uma RPD. Eu neste jogo tive muita sorte. Amido. Uh... RPD para mim. A arma mais forte. Do... Do... Mod Zombies. Uma... Todas as Light Machine Guns são fortes. Mas... RPD. P.K. Punch. É... Uma coisa. Inacreditável. Quando ficarem... Ficarem sem balas da RPD. Estão completamente mortos. Porque... Uh... É tão forte. Vocês querem usar sempre essa arma... Relativ... Relativístico. Não sei o que. Como veem. Ela com... 2 tiritos. Tira a cabeça do... Do... Do Zombie. E eu... Armada em Rambo. Fui para o meio deles. Uh... Mas... Com uma... Com duas armas. P.K. Punch. Boas. Vocês sabem-se. E... Chego ao nível 30. Se quiserem. Nós é que nos metemos de uma olhada. E... Queríamos... Reviver... Eu tinha tanto dinheiro. E estava a pedir para reviver. Uh... Muito depressa. E... Acabei por meter os meus amigos ao barulho. E... E... Pus-los no meio dos Zombies. E lixei-me. E morremos todos. Eu podia ter deixado... Uh... Morrer. E... Uma... Uma dica que eu tenho. Mais uma dela. Mais uma. Para este vídeo. Comprem a Tombstone. Que assim podem morrer. E tem a Tombstone no meio do mapa. Onde vocês morrerem. Uh... O que os dá logo as perks que vocês tinham. E as armas. Mas... A Tombstone custa... É mesmo cara. É para aí 6 mil. Acho que... Uh... Uh... E acho que eu vou ficar por aqui. As dicas estão todas... Estão... Estão... Estão todas feitas para vocês. Eu... Só faço isto para vocês. Eu gosto muito para vocês. Uh... Uh... Já sabem. É comprar Juggernaut logo ao inicio. Ganhem o dinheiro. Tentem a vossa sorte. Na caixa. Save. Tudo bem. Continuei a comprar os outros perks. Ah! Consegui a Hammer. Que ainda é melhor que a... Que a Galil. Muito bom. Uh... Novamente fiz backup antes. E dominei os zombies outra vez. Pronto. Continuando. Eu... Comprei as perks se puderem. Todas. Se puderem. E... E... Desfrutem o vosso domínio sobre os zombies. Com os vossos amigos. Principalmente com os vossos amigos. 3. Uh... Não fiz 4 porque não... Um amigo... Não podia. Mas... Aconselho-vos a jogar com 4. Ainda vão mais longe. Tá pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vou deixar o vídeo ir até ao fim. Uh... Fiquem bem. E se gostarem deste... Deste vídeo. Façam like. Se não gostarem. Dislike. E subscrevam a minha conta. Tá pessoal. Adoro-vos. Abraços. Shazão. Fox. Fox. 읽, Atax ammo. Abraços. Fim. Allanas. Tr 치. Seis. Vomens. H95. Expo. G1. Fim. O que é isso? O que é isso?